Dando continuidade à presente sessão, eu passo a palavra agora ao professor José Antônio Minatel, tema da exposição Tributação sobre a Receita, professor é mestre e doutor pela PUC e autor de livro na obra, conteúdo do conceito de receita e regime jurídico para sua tributação, editora MP. Faça a palavra então ao professor. Nos contenhamos em 15 minutos. Em função disso, o meu tema é tributação da receita ou tributação sobre a receita. E talvez o convite tenha sido me dirigido, porque é minha tese de doutorado, que já efetivamente já virou livro, onde eu analiso todo o conteúdo, o que é que compõe o conceito de receita como unidade para ser suscetível, como conteúdo a ser suscetível de ser base de incidência das contribuições. Como então um conceito autônomo, um conceito isolado. E em função do tempo, então já parto da premissa, eu vou aqui abstrair daquela avaliação introdutória sobre o conceito constitucional de receita. Eu vou partir da premissa que há sim um conceito constitucional pressuposto para receita, assim como há um conceito pressuposto para renda, assim como há para mercadoria e para outros institutos ou outras menções inseridas aí no texto constitucional. Se assim não fosse, já temos aí afirmações de que ruiria todo o sistema tributário. Por quê? Nós temos um sistema tributário bastante rígido e quando o constituinte menciona propriedade, ele não se debruçou a estender o que se entendia, o que se deve entender por propriedade. Assim como quando fez referências a fundações, a empresas, a cooperativas, não precisou a constituição explicitar como deveriam ser entendidas essas entidades. O campo tributário, quando fez menção à renda e disse a União pode tributar a renda, não precisou também explicar o conceito de renda e se tratou ao lado da renda, tratou também da entidade receita, é porque elas têm diferentes conteúdos, diferentes significados, tanto tem que são bases de incidência de diferentes tributos. Então, quando o constituinte fez referências, fez referência à receita, à renda, a patrimônio, à mercadoria, ele tinha concepção sim e tinha a exata concepção do conteúdo dessa realidade. Eram recortes da realidade que eram tomadas sob diferentes perspectivas. Para que nós tenhamos presente isso que eu estou colocando, imaginamos uma operação, uma operação de venda de mercadoria e imaginando um pouquinho mais que essa mercadoria é, simultaneamente, um produto industrializado nessa operação pelo seu fornecedor. Nessa operação de circulação de mercadoria, o produto industrializado pelo valor de 100 unidades monetárias, sob o enfoque da legislação do ICMS ou da competência otorgada aos Estados, o Estado enxerga nessa operação, o quê? Nessa única operação, a mercadoria. E sendo, existindo aí mercadoria, operação com circulação de mercadoria, é operação sujeita à regra de incidência do ICMS. Vem a União e enxerga nessa mesma operação, não mais a mercadoria, mas um produto que sofreu um processo de industrialização. E nessa mesma operação de 100 unidades monetárias, ele enxerga a operação com produtos industrializados para submetê-lo mesmo a 100 reais ao IPI. Vem a União e outra vez, olhando por outro viés, agora enxerga o ingresso provocado, no patrimônio da empresa, daquelas 100 unidades monetárias, fruto da venda da mercadoria ou fruto da venda do produto industrializado. Então, sob a perspectiva do ingresso, enxerga a receita. E enxergando esse ingresso, essa receita, enxerga capacidade econômica de contribuir. E contribuir agora para a seguridade, porque enxerga nessa mesma operação, receita. Vem a mesma União e na mesma operação, vejam, um único fato econômico, analisado sobre diferentes perspectivas e sob essas diferentes perspectivas recortado da realidade, para ser suscetível a diferentes regras de incidência. Vem a mesma União agora e verifica aquela operação de venda do produto industrializado por 100% e pergunta, qual será o custo dessa operação de 100? Porque eu preciso saber se nessa operação de 100 houve ganho, houve lucro ou não houve lucro. E aí está preocupado com uma outra perspectiva da realidade, a perspectiva do resultado. E sob a perspectiva do resultado, esse resultado estaria sujeito a outra regra de incidência, a outros critérios, a outros princípios, a outras diretrizes para submetê-la à tributação. Então vejam que o mesmo fato comporta que seja recortado sob diferentes perspectivas e sob cada uma delas ser submetido à regra de incidência de tributação, algumas vezes sujeito a diferentes entes competentes de tributação. Assim se passa com a receita. A receita, e atropelando aqui, pegando atalho para ir já direto no que entendo para o conceito de receita, que exploro nesse meu livro, receita pressupõe ingresso. Ingresso financeiro. Não há receita sem que haja efetivo ingresso financeiro. Segundo, não é qualquer ingresso financeiro. Ingresso financeiro com grau de definitividade. Não é ingresso financeiro que transita só pela pessoa jurídica. É ingresso financeiro que tem perspectiva de ali permanecer ou de ali incorporar ao patrimônio daquele que a ofere e de dar disponibilidade àquele que a ofere, de dar titularidade àquela receita. Então, receita pressupõe ingresso com caráter de definitividade, mas também não é qualquer ingresso com caráter de definitividade. Porque eu tenho a alocação de investimentos ou aporte de investimento dos sócios, eu tenho ingresso definitivo no patrimônio da pessoa jurídica, mas não se qualifica no conceito de receita. Porque a receita pressupõe mais uma outra nota determinante. Eu abordo, eu tenho um capítulo no livro para tratar das notas determinantes que qualificam o conceito de receita e, nesse sentido, não basta, então, ser definitivo, mas precisa também que essa receita, esse ingresso financeiro, ele venha remunerar atividade. Então, só há receita se existir atividade empresarial. Por conta dessa concepção, só há receita nas vendas de mercadorias, nos ingressos provenientes de venda de mercadorias, ingresso proveniente de venda de serviços, ingressos que remunerem investimentos, ingressos que venham remunerar a atividade empresarial. E com essa concepção, com essas causas qualificadoras do conceito de receita, eu agrego mais uma aqui nesse curto espaço de tempo, para depois abordar, trazer essa minha concepção teórica para algumas matérias de vivência prática do nosso dia a dia. Trazer toda essa concepção teórica para questões que as empresas vivem, são vivenciadas aí no dia a dia. A última nota determinante, e que contrapõe receita ao conceito de renda, de lucro, tem a ver com o aspecto temporal da sua aferição. Enquanto o lucro, resultado, pressupõe um período de tempo para ser dimensionado, não é possível avaliar resultado, lucro, sem a ideia de periodicidade, porque eu preciso contrapor custos e despesas para encontrar esse resultado. No tocante à receita, a sua avaliação instantânea. Avaliação pela remuneração de cada negócio jurídico realizado. Contrapartida que remunera cada negócio jurídico realizado. Aquele ingresso é de avaliação instantânea, independe de qualquer outro evento, para qualificar o conceito de receita. Com isso, com essa concepção, essa visão do que deve ser entendido por receita, para ser autonomamente, para servir de base de tributação, eu lanço a primeira advertência no sentido de que não se pode, cegamente, impiedosamente, transpor o conceito de receita que nós temos, que está há muito tempo vigorante na legislação tributária, transpor esse conceito para tributação da receita. Por que não? O que nós temos de há muito tempo na legislação tributária é a visão de receita para efeito de tributação do imposto sobre a renda. Receita para efeito de tributação do imposto sobre a renda não tem o mesmo conteúdo semântico do conteúdo semântico suscetível de ser tributado isoladamente, autonomamente, que é a receita nessa avaliação instantânea como base de cálculo das contribuições do PIS e COFINS. Por isso, se receita para fim de imposto sobre a renda, ela é apurada, seguindo preceitos da ciência contábil, que determinam que a receita deve ser reconhecida na medida em que é realizada. são preceitos, são diretrizes, são métodos estabelecidos por outra ciência que tem com que objetivo? Por que receita realizada para fim do imposto sobre a renda? Porque ela não está preocupada com receita, está preocupada com outra entidade, que é resultado. E para que haja homogeneidade, que haja uniformidade nas demonstrações financeiras das entidades empresariais, vem a ciência contábil e adota métodos, adota critérios, adota diretrizes rígidas, para que haja uniformidade e possam ser comparadas às demonstrações financeiras. Por isso, lá, para a ciência contábil, receita deve ser escriturada como receita quando realizada. E segundo aqueles preceitos, a realização da receita se dá pela entrega da mercadoria, cumprindo o vendedor, entregando a mercadoria, irrelevante que haja recebido o preço ou não, basta que haja cumprido o contrato pela entrega da mercadoria, ele já tem receita. Ainda que não tenha recebido, assim como para contrapor a essa receita, diz, os custos e despesas para comparar com a receita na busca do resultado, basta que estejam incorridos. O que quer dizer? Basta que eles já sejam efetivos do ponto de vista de ser suportados, não financeiramente, mas que aqueles gastos já tenham sido utilizados para a obtenção da receita. E aí vem aquele conceito de despesa necessária, custo necessário, para ser dedutível. Necessário é o quê? Necessário é a obtenção da receita. E aí, para o efeito da ciência contábil, é irrelevante que a receita tenha sido recebida, ingressada, assim como é irrelevante que os custos e despesas tenham sido pagos, tenham sido desembolsados. Porque a preocupação não é com a receita nem com os custos, a preocupação é com o terceiro elemento que é o resultado. Então, não é possível impunemente trabalhar com esse conceito de receita registrada na contabilidade e submeter essa receita à tributação da COFINS e do PIS. Eu até admito, escrevi no meu livro, que admito até que essa tributação possa seguir os preceitos da ciência contábil, desde que o legislador esteja ciente que pode estar, em muitas situações, tributando antecipadamente a receita. Como existe hoje, em várias legislações tributárias, a tributação antecipada da receita. Mas desde que ele também admita de que tributando antecipadamente a receita e ela não se confirmando pelo ingresso, possa deduzir imediatamente, no período de apuração subsequente, aquela parcela já tributada indevidamente e por antecipação, que possa ter esse mecanismo de compensação. Com essas noções, eu gostaria aqui de abordar alguns itens. Daí vão ver o tempo que me resta para abordar aqui, que são de ocorrência na vida prática das empresas. Vou pular alguns, que estão no livro, por causa do tempo. Mas, nesse sentido, adiantamento de cliente recebido na empresa não é receita. E também não é receita lá para a ciência contábil. Porque quando a empresa recebe um valor adiantado, e ainda não entregou a mercadoria, porque o cliente está fazendo adiantamento, eu tenho ingresso, tem ingresso, é definitivo, é meu, é definitivo, mas esse ingresso ainda não remunera um negócio jurídico. Esse ingresso, neste momento que ingressa no meu patrimônio, ele corresponde a uma obrigação. Obrigação de quê? De entregar o objeto do contrato, o objeto da compra e venda. Por isso, por não remunerar ainda atividade, ainda que haja ingresso, com caráter de definitividade, ele não se qualifica como receita. A tal partilha ou repasse das receitas, receita pressupõe titularidade. Se receita pressupõe atividade, só aquele ingresso que remunera a específica atividade é que se qualifica como receita. Se há ingressos que passam por uma empresa, mas que são de titularidade de diferentes agentes, porque esses diferentes agentes é que exerceram a atividade a ser remunerada, o fato de transitar pelo patrimônio de uma pessoa jurídica não pode ser induzido que isso qualifica aquele ingresso como receita e passível de tributação. Trago um exemplo simples e claro para facilitar e não tocar mais nesse tema. Veja o exemplo das agências de viagem. A agência de viagem tem o ingresso financeiro na venda de um pacote que corresponde à passagem aérea, que corresponde à remuneração do hotel, que corresponde até ao aluguel de carro. Tudo isso transita pela agência de turismo. E, no entanto, qual é a sua receita? A receita é aquele valor que ingressou, que remunera a sua atividade. E qual é a sua atividade? A sua atividade é de intermediação, é de aproximação dessas partes. E transita pelo seu patrimônio o valor do hotel, que vai remunerar a atividade do hotel, que vai remunerar o transporte aéreo, da passagem aérea. É por isso, eu não preciso de regra jurídica nenhuma, ao contrário do que já escreveu a administração tributária hoje comodamente. Não preciso de regra jurídica nenhuma para dizer, esse ingresso que transita por aqui não é receita da agência de turismo, pela própria, pelas qualificadoras da receita. Como eu só tenho dois minutos, eu abordei um exemplo, eu tinha relacionado dez, eu vou colocar dois rapidinhos que acho relevante. Chamada doação recebida não é receita. Há ingresso? Sim, é meu, recebi doação. Não há receita, por quê? Não há minha atividade, eu não tenho nenhuma contrapartida. Aquilo ingressa meu patrimônio? Ingressa, sim. Mas não há atividade, por consequência não é receita. Se tivesse que ir lá pela classificação contábil, a melhor alocação desse ingresso devia ser lá no grupo do patrimônio líquido, porque não está relacionado nenhum evento, nenhum esforço da pessoa jurídica a obter aquela doação. Nesse mesmo sentido, as subvenções governamentais. E digo mais, subvenção sejam para investimento, sejam para custeio, que a administração tributária separa, classifica, para fim de imposto sobre a renda. E lá é pertinente. Por que que lá é pertinente separar a subvenção de custeio e subvenção para investimento? E aí lá diz, a legislação do imposto sobre a renda, se é a subvenção de investimento, o ingresso não é receita e já vai direto para o grupo do patrimônio líquido, como se fosse uma reserva ao lado do capital, se é para investimento. E aí diz, se é para custeio? Não, se é para custeio, ela deve integrar o resultado lá. Todavia, isso é pertinente lá no imposto sobre a renda. Por que que é pertinente? Se ela é para custeio, ela está ressarcindo custos já suportados pela pessoa jurídica. E aí a contabilidade manda classificar como receita para neutralizar os custos já registrados, para que não haja interferência. Agora, se eu tenho regra da ciência contábil, determinando que alguns valores sejam classificados como receita, com a única função de neutralizar um custo e despesa, nem isso leva, que para fim de incidência de PIS e COFINS, que isso possa ser tributado como receita, como base de incidência de contribuições. Minutinho só para falar, perdão de dívida, eu não vou embora sem pedir perdão. E no tocante é perdão de dívida, não há receita no perdão de dívida. Nos diferentes eventos que cheguei a examinar, nas hipóteses que consegui examinar, de dívida perdoada, quando o credor renuncia ao recebimento do seu crédito, e que há sim para aquele devedor que teve a dívida perdoada, ele tem um acréscimo patrimonial. Eu não tenho dúvida disso. Todavia, esse acréscimo patrimonial não se qualifica como receita e, na maior das vezes, ele deve representar outro procedimento para anular a operação anterior, lá registrada, que incluiu ou que influiu indevidamente na apuração do resultado da pessoa jurídica. Eu peço perdão aí pelo excesso do tempo. E só registrando que eu sou um estranho no ninho no tema da tributação internacional, acho que me colocaram aqui exatamente porque não tem espaço para ouvir esse monte, talvez, de asneira. Então, coloca num espaço que, quem sabe, exporta isso para outro país e nem fica aqui dentro interferindo nas nossas relações. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Na verdade, tudo foi pensado. Agora ficamos curiosos para ter mais exemplos e compraríamos o dívida do senhor. Tudo é tática, claro, de venda, marca e cura. Antes de passar a palavra para o professor Schwery, eu, na hora que apresentei o Eduardo, eu estava nervosa, o professor Paulo estava aqui dentro, não sei se vocês viram, e eu fiquei empolgada demais e esqueci de falar que o professor Eduardo é também autor de vários artigos na área tributária. O livro do professor Eduardo será lançado em março de 2006. Tema do livro A Tributação das Operações Internacionais de Transferência de Tecnologia, a editora que faz o lançamento hoje aqui no Congresso, a editora Noesis. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto